Fala, guerreiros! Sejam muito bem-vindos nesse vídeo aqui. Faz muito tempo que vocês me pedem para fazer esse vídeo aqui. Eu vou falar sobre as desvantagens, isso aí, desvantagens, na minha visão de você ser um militar das Forças Armadas. E aí, obviamente, focando na carreira, no militar de carreira, seja um praça, seja um oficial, seja um sargento ali, ou um oficial, um tenente, capitão. Logicamente que, como eu acabei de falar, isso é simplesmente a minha visão. Então, vantagens e desvantagens é algo muito pessoal, algo que pode ser vantajoso para mim, pode não ser para você e vice-versa. Pode ser que eu fale uma coisa aqui que você não concorde, que para você é uma vantagem e para mim é uma desvantagem. Então, respeite a minha opinião, porque isso aqui que eu vou falar é simplesmente a minha opinião, a minha visão, não é a realidade absoluta das coisas, tá? Eu só vou trazer isso aqui porque vocês me pedem muito. E eu acho muito legal, porque talvez esse conteúdo sirva para ampliar um pouco mais a sua visão, né? Para que você realmente se torne um concurseiro mais maduro, um concurseiro, uma pessoa mais madura. Então, essas informações que a gente traz aqui para você é porque eu tenho a missão aqui de não somente com Elite 1000 te ajudar a se preparar para enfrentar seu concurso militar, mas eu quero que você seja um aluno da SpaceX, um cadete da AMAN, um aluno da ESA, melhor do que eu fui. Eu quero que você entre na SpaceX com a cabeça muito mais madura e formada do que eu. Então, por isso que eu te trago essas informações aqui, tá bom? Então, vamos lá. Algumas coisas que na minha visão são desvantagens. A primeira delas, e isso vai muito da minha experiência, é claro, é a questão das transferências. O militar do Exército, da Marinha de Aeronáutica, mas principalmente do Exército, ele constantemente está sendo transferido. No caso dos sargentos, normalmente a cada 3, 4 anos ele é transferido. No caso dos oficiais, normalmente a cada 2, 3 anos. Tem exceções? Tem exceções, sim. Alguns militares conseguem ficar mais tempo em uma cidade. Já fiz vídeo falando sobre isso aqui, tá? Inclusive, tem uma entrevista com o Sargento Cúrcio, que eu fiz aqui no canal, que ele falou exatamente sobre isso, né? Tem alguns militares que conseguem passar mais tempo, mas de modo geral é isso. O militar está sendo o tempo todo transferido. Pode ser que isso para você seja uma vantagem, beleza. Para mim é uma desvantagem, por quê? Por uma característica pessoal, eu sou uma pessoa que gosto de morar num lugar determinado, né? Eu sou o cara que gosta de comprar pão no mesmo lugar, de criar raízes, de ter amigos naquela cidade. E acaba que quando você está sendo o tempo todo transferido, você não consegue muitas vezes criar essas raízes, algo que eu gosto. E a segunda coisa é que isso acaba prejudicando alguns aspectos da sua família. Então, por exemplo, o desenvolvimento profissional do seu cônjuge, então, da sua esposa ou do seu marido, se fosse uma mulher, acaba sendo prejudicado o desenvolvimento profissional dessa pessoa. Às vezes ela está numa profissão, em empresa privada, ela tem que mudar. Às vezes ela é concursada estadual e aí o militar vai ser transferido para uma outra unidade federativa e ela não pode acompanhar, aí ela tem que abdicar do emprego dela, né? Que nem tem um caso de um grande amigo meu, um major, né? Que na época ele era tenente, a esposa dele era oficial da PM e ele foi transferido e ela pediu demissão para poder acompanhar ele. Então, isso acaba atrapalhando. Acaba atrapalhando também na formação dos filhos, que muitas vezes, né? Apesar de ter toda uma estrutura educacional do exército, né? Das suas armadas, com os colégios militares e tudo mais, mas o filho vai ter que mudar de cidade, aí quando está um pouquinho mais velho, tem uma namoradinha, uma namoradinha, aí acaba atrapalhando, gerando conflito. Então, nesse sentido, para mim, as transferências são um ponto negativo na carreira dos militares, tá bom? Pode ser, repito, que para você isso não seja negativo, beleza? Sem problema algum. Um outro ponto que na minha visão também não é algo tão legal assim é a questão financeira. Então, vamos lá. Hoje, atualmente, no momento que eu gravo esse vídeo, o militar das suas armadas, ele ganha bem? Ele ganha bem, tá certo? Ele ganha bem, tá? Então, pô, você se forma na ESA com seus 20 e poucos anos, sai ali ganhando seus 4 mil reais, você sai da AMAN com seus 20 e poucos anos, sai recebendo ali seus 7.500 reais, isso é ruim para os padrões brasileiros? Não é ruim de modo algum. Porém, porém, se você comparar esses salários das Forças Armadas com alguns outros salários que são pagos na administração pública, até no próprio executivo, né? Se você comparar, por exemplo, com os salários da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, né? Na Receita Federal, você vai ver que os salários, os soldos que são pagos para os militares são muito bons no começo da carreira do militar, porém, ao longo da carreira, a gente não vê um crescimento tão proporcional ao nível de responsabilidade que o cara vai assumir. Vou te dar um exemplo aqui. O cara se forma na AMAN recebendo seus 7.500 reais, vamos supor. E aí o cara passa cerca de 40 anos da vida dele, perceba, 40 anos da vida dele para se tornar um general de exército, por exemplo. Tá certo? E aí ele vai lá e depois de mais ou menos uns 35, 40 anos ele se torna um general de exército. E aí o que acontece? Cara, um general de exército hoje, de soldo, eu não lembro de cabeça, mas ele recebe aí, né? Eu vou chutar aqui, aproximadamente, acho que uns 13, 14 mil reais. É um soldo legal? Bom, bacana, muito bom. Porém, para o nível de responsabilidade, para o nível de especialização, para o nível educacional daquele general de exército, esse é um salário extremamente baixo. Tá? E se você for pegar um subtenente, por exemplo, o cara que se formou na ESA, depois de 25 anos, 30 anos, o cara é subtenente, ele vai estar recebendo ali, acho que aproximadamente uns 7 mil reais. Eu posso estar falando valores desatualizados, mas é só você botar no Google aí, soldo dos militares, que você vai ver o valor corretinho. Então, cara, isso, na minha visão, não é legal. Então, repito, financeiramente, é muito legal a carreira nações armadas, principalmente no começo da vida do militar. Agora, ao longo da carreira, na minha opinião, pode ser que não seja a sua, não é tão legal assim. Lógico que o militar tem as transferências, ele tem os ganhos indiretos, ele tem o PNR para morar, ele tem o plano de saúde, ele tem a comida que ele come no batalhão, tá certo? Então, tudo isso soma-se ali no salário do militar. Porém, isso não deixa, isso não faz com que o soldo efetivamente do militar seja diretamente maior. Espero que você tenha entendido o que eu quis dizer nisso aqui. Tá certo? Outra coisa também, na carreira das Forças Armadas, que eu observo e que, para mim, é negativo, é a questão da dedicação exclusiva levada num nível bem ao extremo mesmo. Por quê? Tem outras carreiras na administração pública que também tem dedicação exclusiva. Só que o militar, ele ainda, ou a pessoa, o profissional, ele ainda consegue, mesmo tendo essa dedicação exclusiva, ele ainda consegue, muitas vezes, atuar em algumas outras coisas de interesse dele. Então, por exemplo, às vezes o cara consegue atuar como professor, em algumas carreiras é permitido. Às vezes o cara consegue ajudar, além, diretamente, a administrar uma empresa da esposa ou do marido, enfim. E no caso das Forças Armadas, principalmente no Exército, principalmente para quem trabalha em batalhões, em organizações militares que são bem operacionais, muito empregadas, isso é muito difícil. Então, por exemplo, quando eu iniciei o Elite 1000, eu era oficial do Exército, estava na ativa, e eu tinha uma dificuldade muito grande, eu observei que eu ia ter uma dificuldade muito grande de conciliar esse meu trabalho educacional com a minha carreira. E por isso, eu tive que optar. Eu optei por empreender, eu optei por me dedicar à educação, e aí você já deve conhecer a minha história. Mas, provavelmente, possivelmente, se eu tivesse em outra carreira, eu até conseguisse conciliar, conciliar o meu trabalho com esse trabalho educacional que eu faço com o Elite 1000 e tudo mais. Mas, na carreira militar, eu não visualizava, eu não vislumbrava ali uma possibilidade de fazer isso, pelo menos, no curto prazo. Então, o fato de você ter essa dedicação exclusiva levada ao nível extremo, como eu estou querendo te explicar aqui, é muito complicado, às vezes, para a vida da pessoa, para aquele cara que, de repente, quer fazer outras coisas, de repente, ele quer se desenvolver em outras áreas. Então, lógico, isso depende da sua especialidade, da sua arma quadra de serviço, do local que você está servindo, tá? Se você é do Exército da Marinha e da Aeronáutica, então, tem alguns lugares que é mais tranquilo, tem outros que é mais puxado, mas, de modo geral, essa exclusividade, assim, na minha visão, ela é bem ruim, né? Em outros países, vou estar aqui no caso dos Estados Unidos, né? Mas, nos Estados Unidos, o militar, ele, muitas vezes, consegue conciliar o trabalho, ele, inclusive, é autorizado, Eu já conversei com militares americanos, ele, muitas vezes, ele é autorizado, influenciado, né? Motivado a empreender na sociedade civil, porque é outro tipo de mentalidade, né? Lá, o empreendedor, ele é visto com outra, de outra forma, né? Aqui no Brasil, não. O empreendedor, muitas vezes, ele é visto como um explorador, né? E, lógico, isso está mudando, graças a Deus, mas, o fato é que, essa dedicação exclusiva, muito forte, que tem nas suas armadas, eu acho que também é um aspecto um pouco negativo. Porém, cara, se a gente for, né? Eu não consegui pensar aqui em outros aspectos negativos, né? Que realmente vale a pena ser discutidos aqui, né? Lógico que, pequenos problemas existem em qualquer lugar, tá? Mas, eu acho que esses são os maiores problemas que eu consegui observar, mas, os benefícios, eles superam, e muito, na minha visão, esses pontos negativos. Então, os benefícios que a gente vive falando aqui, é de você ingressar numa carreira, de você ter seus estudos pagos pelas forças armadas, você se formar ali, ter opções de formação suplementar ali, fazer cursos operacionais, viajar pelo Brasil, cara, viajar para o exterior, em missão, cara, tem muito mais benefícios e vantagens do que coisas ruins na minha visão, tá certo? Então, eu queria te pedir para deixar aqui nos comentários, o que você achou desses pontos que eu trouxe para você. você concorda, você não concorda, você já pensou sobre isso, você acha alguma coisa positiva ou negativa, diferente do que eu falei aqui, então, deixa aqui nos comentários, que eu quero ler o seu comentário, e quem sabe, de repente, vinha produzir um outro vídeo falando sobre esse tema. Beleza? Então é isso, um abraço, pela missão, espero que você tenha gostado, se inscreve no canal, e não deixa de curtir o vídeo, hein? Até a próxima, tchau, tchau. Tchau,